Olá amigos, olá amigas do canal Elis Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o ícone da música maranhense Carlos Berg, com apenas 47 anos de idade. O cantor e compositor maranhense Carlos Berg faleceu com apenas 47 anos de idade nesta quarta-feira, dia 18 de setembro de 2024. Infelizmente o artista teve complicações após sofrer um AVC, acidente vascular cerebral, e estava internado no hospital Dr. Carlos Macieira. Em São Luís, na capital maranhense, desde a semana passada. Com 26 anos de carreira, o cantor foi responsável por compor canções para artistas conhecidos do Maranhão, como Célia Leite, Gerud, Ronald Pinheiro, Luiz Lima, Sérgio Panik, João Marcos, Nosli, claro, Zeca Baleiro e Alcione. Ele compôs uma música chamada Fuleira no Quinto, em parceria com Gerud, e foi interpretada por esses dois ícones também da música maranhense. Músicas como Pintura, Pra Sempre, Eu e Tudo e Eu, Luz no Alto, entre outros. Ele abriu shows para grandes artistas na capital maranhense, como Djavan, Geraldo Azevedo, Ana Carolina, Biquíni Cavadão, entre muitos outros. O artista deixa a esposa, Luana Soraya Miranda, e os filhos Bruna Miranda e Adrian Batalha, aos quais nós deixamos nossos votos de pesar. Então noticiamos o falecimento desse ícone da música maranhense, Carlos Berg, que faleceu com apenas 47 anos de idade. Nossos votos se pesaram aos familiares, amigos e fãs do artista. Esse é o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Clique no botão Raipá, para que mais pessoas possam assistir a sua homenagem. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Eudes Alves, o seu canal de homenagens.